Eu acho que você não pode desvincular o CLT da coerção policial, da coerção classista, porque, na realidade, o CLT é um produto, precisamente, de um sistema capitalista. Eu acho que a primeira observação importante é dizer o seguinte, o CLT é como uma democracia em uma sociedade injusta, que quer dizer que o mundo do CLT e o CLT em si é terrível. E o mundo criado através do CLT foi um mundo terrível, um mundo cheio de injustiças, falsidades, mentiras e traições que são inerentes no CLT. Mas, ao outro lado, é o seguinte, é como democracia, que quer dizer que tem apenas uma coisa pior do que o CLT e o mundo criado do CLT e o mundo sem o CLT. Então, para mim, eu acho que os operários não participaram na construção do CLT. Todas as críticas que foram feitas sobre a intervenção do Estado, que nunca foi neutro, e o CLT em si é uma construção não dos operários, nem dos sindicalistas, mas é uma construção de bachareis. E uma boa parte da falsidade, vamos dizer, e também da amorosidade, e também, vamos dizer, o resultado do CLT em tantos casos individuais e coletivos, foi sinicismo, apatia e ilusões perdidas depois de ter esperança que alguma coisa boa vai acontecer. E quando eu estou dizendo que é melhor do que nada, e foi defendido assim pelos trabalhadores e sindicalistas, isso quer dizer que há grande contraste sempre com aquela coisa de caso de polícia, a questão social de caso de polícia, que está discutido no meu livro, não apenas a versão reduzida, mas o livro em si, Afogando-se em Leis, e a versão em inglês fala de afogando-se, e não afogados em leis. E somente para fechar, uma coisa fundamental neste livro, é exatamente o fato que as pessoas, eu não sei porquê, eu acho que é parte de ilusões de pessoas que não estão entrevistando sindicalistas, as pessoas que têm experiência lidando com o CLT, que o CLT foi totalmente casado, totalmente vinculado com o outro lado. Não é que o caso de polícia e a utilização de coerção acabou com o CLT, era que o CLT mais o DOPS, e mais a repressão estatal. Então, são dois lados do mesmo fenômeno. Eu acho que você não pode desvincular o CLT da coerção policial, da coerção classista, porque, na realidade, o CLT é um produto, precisamente, de um sistema capitalista, desenvolvendo-se dentro de uma sociedade radicalmente desigual, e onde uma pequena elite de bachareis, cheia de ideias, de mostrar que somos civilizados, e, ao mesmo tempo, aceitando que o mundo em si é diferente do que estamos criando na legislação. Então, eu aconselho as pessoas a lerem, não apenas a versão reduzida de Fundação Perseu Abramo, mas de ler o livro em si, porque o livro em si é muito maior do que a versão não traduzida, mas as pessoas que querem saber mais sobre a minha postura, o meu conselho é ler o livro, e você vai encontrar muitas coisas e muitos argumentos, e uma boa porcentagem de dados totalmente novos e desconhecidos sobre como funcionava o CLT nos anos 40, 50, 60 e 70. Eu quero deixar a última palavra para um operário textil em Minas Gerais, entrevistado no final dos anos 70, porque ele falou sobre esse mundo maravilhoso do CLT desse jeito, e também abrindo um espaço para compreender os limites de qualquer tentativa de solucionar a desigualdade inerente no sistema capitalista. Ele dizia o seguinte, o trabalhador brasileiro é um trabalhador rodeado de leis por todos os lados e morto de fome. Tantas leis, mas falta uma para impedir ele de morrer de fome. Fecha aspas. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti